A massa de pão guardada de uma receita para outra vira fermento. Uma massa que precisa ser bem batida e depois é assada no forno a lenha. Tudo isso para dar aquela fornada de broa. Que cena linda, não é? A receita de hoje tem gostinho polonês. Olá, eu sou a Mari, da Tifa Beiger, Santa Terezinha. Eu vou ensinar a receita de como fazer a broa caseira. Eu aprendi com a minha mãe e com a minha sogra. Para fazer 5 broas você vai precisar de 5 xícaras de fumbá escaldado em água não muito quente, 5 colheres rasas de sal, 5 xícaras de batata doce cozida e amassada, 20 xícaras de trigo e água morna até dar o ponto. E para a fermentação, 100 gramas de massa de pão guardada dissolvida em meia xícara de água morna, 1 xícara de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento biológico. Se você não tiver a massa antiga, use 3 colheres de sopa de fermento biológico. Nós vamos começar a receita pelo final, porque você já deve ter percebido que esta é uma dica importante. Está vendo a sobra de pão da bacia? É daqui que sai o fermento para a próxima receita. Deixo fora até a tarde, guardo na geladeira, até a próxima vez que vou fazer o pão, depois desmancho de novo na água e faço outro fermento. Esses 100 gramas de massa antiga são dissolvidos em meia xícara de água quente e misturados com mais uma colher de fermento biológico e mais uma xícara de farinha de trigo. É só misturar bem e deixar formar a chamada esponja. Aqui nós temos 5 pães de trigo, é 4 xícaras para cada pão. Aqui nós temos a batata doce cozida e esmagada, é uma xícara para cada pão. Aqui nós temos o fubá escaldado, é uma xícara, mas é xícara de fubá seco e daí escaldado. Água quente, não muito quente, não pode ser muito fervido, senão é um pelota. Aqui nós temos o sal, é uma colher rasa de sal por pão. E aqui nós temos o fermento pronto já. Eu deixei aquela sobrinha de pão, daí misturei com o trigo e coloquei uma colher de fermento biológico. Daí fica melhor, a broa fica diferente. Agora vamos amassar. E a água vai colocando assim como precisar. Não pode ser muito mole a massa, nem muito dura. O tempo de aproximadamente de amassar é 45 minutos, ou uma hora. Depende da quantia de broas. Não dá para dizer certo quanto que vai de água, porque tem vezes que a batata doce é seca, outra vez é mais úmida, né? Aí ela solta a água. O ponto da massa é assim, ó. Você puxa a massa para o lado, agora tem que escorrer devagar, que daí já acabou. Tem que ir colocando água de pouco, né? Para você pôr bastante, daí ela amolece a massa. Deixa crescer umas duas horas e meia. No inverno precisa mais tempo, no verão tem menos, porque é mais quente, né? Do lado de fora, o forno, a lenha já está quente. A Mari retira toda a brasa, até usa esta vassoura feita com folhas de árvore para tirar tudo. Para assar não tem forma. Olha o segredinho. Coloco a folha de couve, a folha de banana e a mandioca. Molhei a mão, agora pego o pão, dou uma ajeitada, coloco na folha de couve, na folha de banana, até não sapecar por baixo. Lava as mãos. Dá uma ajeitadinha. Mais um. Fui convidada a tentar fazer, não é muito fácil, não. Então vamos ver se eu não vou desandar a receita, né? Molha a mão. As duas mãos cheias, assim. É assim, é. Ai, ai, ai. O tamanho que fazer vai levar. Botei. Aí molha a mão de novo. É. E dá aquela penteadinha no pão. É meio bonito. E aí, vai ficar feio. Agora tem que jogar, o segredo é jogá-la. Ixi. Leva lá. Aqui. Ó. Deu boa. Eu coloquei um pouco de brasa e agora vou fechar com essa proteção para ele dourar. Virar não precisa, só tem que olhar, cuidar, né? Se ele é tostado demais por cima, assim, que corado, aí tem que pôr algum papel para não deixar queimar, né? Depois de uma hora de forno, as broas estão assim, esse cheirinho não tem igual. Olha, a folha protege, ó. Olha, mais uma broa da Lina, ó. Essa foi a história. Parabéns, pela primeira vez. Agora vamos ter que experimentar a broa. Ô, tarefa difícil. Agora eu vou guardar as broas no pacote e pôr para congelar. Na mesa de café da família, a broa é ingrediente principal do pão com ovo frito. Tem também aquele ovinho temperado e bacon de acompanhamento. Há pouco tempo, a produção das broas virou uma renda extra para a família. O marido, seu Miguel, ajuda a buscar a lenha e os ingredientes. E o filho, o Marcos, faz a parte de vendas. Ah, por uns simples amigos, assim, os amigos mesmo, né? Gostaram da broa. E compraram uma vez, compraram outra vez e vieram comprar. E um vai falando para o outro e... E hoje tá... Deu no que deu, né? Mas eu gosto. Eu amo fazer essa marca. Infelizmente, nessa eu me dei mal, né? Porque a mão fininha desse jeito acabou ficando uma broa desse tamanho. Daí não deu, né? Grande beijão para a Mari e para toda a família que recebeu a gente tão bem. Pessoal de Santa Terezinha, Rio do Campo, Itaiópolis, comprem a broa da Mari porque vale a pena. Olha só o trabalhão para fazer esse pão. E ela vende a 10 reais. Então vamos valorizar o trabalho dessa agricultora que se dispôs a ensinar a receita para a gente. Sim.